No Vale do Bucuri, inundaram uma pista da BR-116 em Catuji, no trecho conhecido como Serra do Honório. Ela parou tudo, ó. Olha lá, uma carreta amanheceu, atravessada na pista. Deixa eu chamar o Fantônio Pesso aqui. Uai, Fantônio, o que aconteceu aí, especialmente aí em Catuji, hein, Fantônio? Ecomérides, é um alerta que a gente dá aos motoristas, a gente já vem falando. Ontem nós falamos a respeito da cratera da erosão na Serra do Honório, quilômetro 234, próximo aos restaurantes. E hoje nós vamos falar a respeito dessa situação aí. A BR-116 ficou totalmente interditada na manhã de hoje, por volta das seis e meia da manhã, justamente por conta dessa carreta, o motorista perdeu o controle e ficou atravessado. Ficou só uma beiradinha aí, como a gente fala, né, dá pra passar só um automóvel. Mesmo assim, não pode ser que os automóveis mais largos não, que os mais estreitinhos, carro popular, pra poder passar aí, mas essa carreta já foi retirada do local, isso por conta do motorista perder o controle. Possivelmente, em Comets, aconteceu uma aquaplanagem. O que é uma aquaplanagem é quando a água sobre a pista acaba a permitir que o veículo perca a aderência. Às vezes, por os pneus não estarem em bom estado, às vezes pela quantidade de água. É o que aconteceu em outro ponto. Nós temos as imagens aí, que a água inundou por completo a BR-116, e aí os veículos ainda passam, veículo de carga, claro que passa. Mas automóvel talvez tenha dificuldade, e as pessoas têm que ter cuidado, quando vê esse ponto inundado, qual que é a profundidade, quanto de água tem sobre a pista. Então é necessário que os motoristas tenham cuidado com a pista molhada, para não perder a aderência. Tem até umas dicas, né, Comets, depois eu vou arranjar um tempinho aqui pra gente dar algumas dicas, como é que você percebe se o carro está realmente com aderência em movimento. Tem dicas de segurança também aqui no BG, uma hora eu falo sobre isso. Mas tem que prestar atenção, ok, Comets? Então, BR-116 na cidade de Caturgi, motorista tem que ter atenção a esses pontos de inundação. E só pra fechar aqui, Comets, a minha participação nesse vivo, ao invés de você levar linguiça pra Dom Joaquim, por que você não passa lá em uma percata e leva um quilo de carne de sol? Eu acho que é melhor, viu? Ué, Fantônia, aí, 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 você tá... Carne de sol já é coisa do seu naipe, ué. Eu não tenho condição de comprar um quilo de carne de sol pra levar lá, não, hein. Eu vou levar carne de sol pro prefeito? O prefeito que tem que me dar carne de sol, opa! Ué, Fantônia, ô, Fantônia, você tá me espetando aqui, hein? É, você, gatão. Ô, gatão, tô vendo que tá todo mundo de sombrinha, você tá sem sombrinha aí, tá chovendo aí, né? É, ô, ô, Vitor, é porque tá chovendo, aqui tá chovendo. E nós estamos embaixo de uma barraca aqui na Praça Tiradentes. Mostra aí a barraca aí, meu filho. Tivemos que ficar embaixo da barraca porque, senão, molha o equipamento, nosso equipamento não é impermeável. Então, por isso que a gente tá sem sombrinha, né, Comets? Tá tudo certo, Fantônia. Aí, Jairão, Fantônia ao vivo falando o que a gente tem que levar no churrasco. Que fase que nós chegamos, hein? Tá bom, Fantônia, vou levar um quilo de linguiça e um quilo de carne de sol. Tá dado o recado.